Fala aí família, tudo bem com vocês? Sou o Flávio do canal O Que Se Faz O Que Não Paga Uma aula rapidinho pra vocês e amanhã a gente vai ter aula ao vivo em nosso canal no YouTube, tá? O link do curso está na descrição e a gente vai fechar o curso amanhã, 8 horas da noite e não entra mais ninguém, ok? Aí a gente vai fazer duas técnicas de pintura, primeiro estou usando o ViuShane da Láxia sobre uma parede pintada, né? Observa aí que é um tom amarelo, tá? Pigmentação 500ml de tinta branca pra duas tampinhas de amarelo, tá? Então primeiro estou espalhando o ViuShane Canela, ele é a base água, então ele não tem cheiro, dá pra você fazer duas técnicas, tá? Então a gente vai espalhar bem ele criando uma película, ou seja, aí você já vai observar que já começa a aparecer muito com madeira, tá? Então a gente passa o ViuShane, ele está na primeira aplicação, tá bom? E depois a gente vai passar a segunda aplicação só pra dar destaque para os veios, tá? Você tem em média aí em torno de 30 segundos pra você fazer esse trabalho, né? E passar o carimbo, você fazer o efeito decorativo porque ele vai secar, tá bom? Então dependendo da tinta que você usar, no meu caso estou usando uma tinta premium, então ela absorve menos, tá? Uma tinta acrílica ou uma tinta PVA ela vai absorver mais, tá? Depois de passar a primeira de mão, a gente vai vir com a segunda de mão pra fazer os veios Ó, espero em torno de 20 segundos, já vem com a segunda aplicação Lembrando pra vocês que são diversas cores, você pode fazer tanta coisa, gente, e aí eu estou usando fundo amarelo Então cada fundo que você usar vai trazer uma cor diferente pra você, tá? Mais uma vez o link do curso está aqui na descrição pra você participar, tá? Então nós fizemos lives, nós avisamos a vocês pra que faça isso na sua casa e pra que você ganhe dinheiro E quanto que é, Flávio? Não paga nada, tá? 0800 Fechou? Passei a segunda de mão Observa aí, ó Sempre espalhando de um lado a outro Porque senão vai ficar com mancha Ou dá pra ver que foi emendado, tá? Então sempre faça a régua toda Flávio, eu posso usar o rolo? Sim, você pode usar o rolo Mas o legal do pincel é que vai te dar um pouco de veio, tá? Aí é o carimbo da artesanal rolo, ele está adaptado É muito bom pra você fazer efeito madeira Inclusive todo tipo de piso que eu tenho aqui em casa, a parede É feito com carimbo da artesanal rolo, tá bom? Aí nós adaptamos, ele se torna 4 em 1, tá? Olha que maravilhoso É muito perfeito, né? Olha que lindo Flávio, eu quero ficar assim Você vai passar somente uma resina à base de sorvente Se for no chão, ok? Encolou E se for na parede, você pode passar uma resina à base d'água, tá? Aí, ó Fiz o meio Com o próprio carimbo, eu faço a beiradinha, ok? Agora vamos lá pra segunda técnica Usando outro tipo de produto Ó, a segunda técnica também Até que nós criamos Onde nós pigmentamos com tigidor de verniz Então, a gente conseguiu fazer algo bem legal Lembrando pra vocês que a Lax, né? Tem esse produto E é um... Eu acho que é o maior do Brasil Relativo a cores de vernizes, tá? Pode procurar lá Que eles têm muitas cores incríveis aí Que você só vai ver na Lax, tá? Então, como que a gente faz? Mesma coisa Só que esse aí é indicado mais, né? Pra uma área externa E pra chão, tá? Estou usando resina da Lax Aonde você vai pigmentar Flávio, qual é a pigmentação? Você vai usar aí, né? Pra 500ml Vai usar duas tampinhas de tigidor Na cor desejada Tá bom? A cor que eu vou usar É a cor embunha Pra que você veja, né? É um tom que a gente já tá acostumado a usar A gente gosta muito Então, vai passar E agora aqui tem a cereja do bolo Por quê? Porque a resina Ela seca um pouquinho mais rápido Aí, ó Lembrando pra vocês também, né? Que o fundo influencia, tá? Então, a gente tá fazendo Sobre o fundo amarelo Gente, olha que lindo, ó Flávio, já fica bonito Sim, né? Mas pra você imitar um piso laminado Um piso vinírico Fazer o trabalho diferenciado Onde as pessoas vão ter o destaque na sua casa Ou no seu cliente, cara Tem que fazer com carimbo, tá? Não tem outra opção Ó, passei Né? Tô fazendo o primeiro pano O que que é isso, né? Uma cor de fundo Se não, quando eu passar o carimbo Vai ficar aparecendo muito a parte do amarelo Da pintura da parede, tá? Ou da pintura do piso, tá? Então, primeiro a gente faz uma camada E depois, mesma coisa que nós fizemos Com o Viu Xenia da Lax A gente aplica, né? Uma segunda camada E já vem fazendo os veios Espera em torno de dois minutinhos Tá vendo? Já vem com a segunda camada, né? Aí eu dei uma leve escurecida nele, tá? Só pra trazer, né? Um pouquinho mais de cor Mas se você quiser manter Você vai passar a segunda de mão, tá? Ó, espalhando corretamente Né? Tirando toda a parte que há Do pincel em perfeição E olha que top, gente Ó, carimbo da artesana rolo Mais uma vez Ó, e você pode puxar Olha que lindo, gente É incrível demais, ó Aí eu puxei dois nozinhos Mesma coisa, beirada Certo? E acabou Esperou secar Você tem três opções, certo? Passa resina à base d'água Passa verniz Desculpa, verniz Pode ser também verniz Passa resina à base de solvente Se for pra piso Só comprar pra piso Ou verniz PU Então deixa eu te mostrar Como é que ficou esse trabalho Olha que top Aí, Flávio, eu amei essa cor É o que eu te falei Se você quiser brilho Passa resina à base de solvente Se você quer deixar essa cor Você pode passar resina à base d'água O que é que eu fiz aí? Eu passei a resina Lembra da primeira pigmentação Que nós fizemos Passei a própria resina Sobre ela E olha como é que ficou top Trouxe mais um pouquinho de cor Só pra neutralizar um pouco os veios Mas observa que fica muito top E você vai ter um piso maravilhoso Uma parede maravilhosa Gente, você faz painel de TV Você faz área gourmet Você faz painel no cantinho do café Entre outras coisas Então, olha que top Vou te mostrar outra cor Onde nós pigmentamos Com o tingidor cedro da Lax Tá bom? Ah, deixa eu mostrar Tirando a fita Pra que vocês tenham noção Como é que fica maravilhoso É lindo demais, né gente? De verdade, né? Eu tenho muito orgulho De ter criado isso Eu tenho muito orgulho De ensinar isso pra vocês Totalmente de graça E fica muito lindo Aí nós vamos passar resina Com o tingidor na cor cedro Desculpa, gente Cedro não, tá? Eu errei É na cor canela, tá? Desculpa Então, na cor canela E olha como que fica maravilhoso, né? Gente, é uma cor incrível, né? Lindo Mais uma resina pra você Que são mais de 40 cores São mais de 100 tipos de efeito madeira Com seus frios Entre outras coisas que você dá pra fazer Dá pra fazer com nó Dá pra fazer somente rachada Dá pra fazer muita coisa, tá? Então, tudo isso você vai aprendendo o curso Amanhã nós já teremos a primeira aula, tá? E grupo de WhatsApp Pra você participar Segue o nosso canal no YouTube Canal Elana que se faz Instagram Aqui se faz, aqui não paga Instagram Elana que se faz E também nós temos um canal no YouTube Onde tem a live E lá a gente responde você Que é UFC Decor e Reforma, tá? União Flávio e Carla Decor e Reforma A gente botou UFC Decor e Reforma E tá aí, família Qual cor vocês gostaram mais? É lindo, né? Mais uma vez dizendo pra vocês Dá pra fazer em piso Dá pra você fazer em parede Sabe aquele imóvel velho Aquele armário Geladeira Gente Dá pra fazer tudo isso E É muito legal, cara E é muito resistente Só vai mudar Os aparelhos O material que você vai usar E realmente É muito lindo Eu sou apaixonado por isso, tá? Então essa cor É a cor canela E essa cor que eu vou te mostrar aqui agora É a cor embuia E aí? Qual que você gostou mais, tá? Comenta aqui no vídeo, por favor Vão pra cima, né? Não se esquece de se inscrever Hoje é o último dia E amanhã já tem aula ao vivo 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 E amanhã já tem aula ao vivo